Salve, salve família! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, nosso primeiro vlog à noite. Pois é, hoje vai rolar nosso primeiro vlog à noite, a gente tá aqui num posto, aqui em Porto Alegre, e hoje tem um projeto top pra vocês. Aliás, hoje a gente vai gravar dois carros aí, bem bacana. Quem não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal, que hoje tem projeto diferenciado e hoje tem um Escort top. Corre lá, se inscreve, dá o like, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bora pro vídeo! E aí, tudo certo? Certo, boa noite, pessoal. E Escort, qual é o ano desse Escort aí? 91. 91? Ok. Tu pegou ali o original? Original. Com as rodas de ferro? Nas 13. Sempre quis ter um Escort? Aham, foi de moleque. Foi de moleque? É. Há quanto tempo tem ele? Há quatro anos. Quatro anos. Pegou ali com roda de ferro? Peguei ele da sala de ferro e... Ah, daí o tempo foi passando, eu fui ajeitando ele, fiz a pintura dele. E daí, quando eu fiz a pintura dele, depois de um homem, mais ou menos, dele com a pintura pronta, eu, infelizmente, acabei me acidentando, só não me mexeu, não me pressionou nada com o carro. Te acidentou com o carro? Sim. Ó, daí ficou dois anos parado, daí agora é que voltou e voltou com o carro. Mas tu já curtia carro baixo, já? Já. Já teve outros ou esse é o primeiro? Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Qual é a roda que tu tá usando aí? A da Morbis, tela 8. Tala 8? Tala 8, pneu 165, 45. 165, 45, muito baixo. Muito baixo. E essa cor dele? Que cor é essa aí? Ela é um... É um... É cinza, chumbo, o que eu falo assim. É um cinza, chumbo? Tá usando qual a suspensão? É fixa. Suspensão fixa? Fixa. Tá bonito. Ele é 1.8? 1.6, CHT. Essa pintura é nova, né? É. Só eu não sei, não tô cuidando. Sei passar na ferrinha... Mas ele é carro de garagem ou é carro que tu anda só no... É no dia a dia? Vai pro trampo e dia a dia... Trampo, dou minhas vozes no dia de semana... Trampo, dou minhas vozes no dia de semana... Evento... Tá sempre rodando. Aí esse carro quando tu sai na rua assim, ele chama atenção, né? Muito. Chama muito, né? Porque tá muito... Quem é que fez a suspensão? Foi a... O Jimmy? A Jimmy. Jimmy, situações? A Jimmy, situações... Mas até um abraço pra ele e pro Delphi. Ele também tem um grupo, Absolut Clube. Absolut Clube, isso. Vou dar um abraço pra ele. Tem uma parte interessante nesse escorte, que é a janela traseira. É igual do... Mas não é todo escorte que tem, né? Não. Tem série dele. Tem, tem. Qual o escorte? Qual o modelo escorte que é o teu? O meu é o SE. SE? SE. Agora tu imagina, só imagina. Mas eu tenho certeza que tu vai sonhar de noite. Uma AR, nessa altura, vai desrolar e aperta. Porque sobra caixa de roda, né? Tem muita caixa de roda ali, né? Tem um palmo, mais ou menos. Tem um palmo. Então tu imagina ele na caixa de numa suspensão a AR ali, que eu acredito que um dia vai vir. Vai. É o sonho de todo mundo ter uma suspensão a AR, né? Mano, teu carro tá... Parabéns. E dá pra ver que tem uma pessoa que cuida bastante do carro, né? Pra um carro dia a dia, tá bem conservado como tá esse aqui. Se todo mundo me pergunta, me chamam meio, às vezes, de louco. Sim. Mas é um detalhe rico. Ah, olha aqui. O tanque dele, eu nem sabia, tô sabendo agora. Olha o tanque dele. O tanque é na mala. O tanque, se for no lugar original, ele não tem como ele ficar nessa altura? Não. Não tem como. Tem que levantar mais. Ele é bem baixo, o tanque. Não, é sempre isso, eu não sabia. Aí o tanque, ó, colocou na mala. Tá aí, pra abastecer, é no... Só atira aqui. Ah, pra abastecer é aqui dentro mesmo. Isso. Tá, e se o tanque fosse no lugar original pra abastecer, seria aqui, né? Daí é aqui. Seria aqui. Que eu botar a paga e fazer aqui. E qual a reação dos frentistas quando tu chega no posto e os caras... Ah, fica assustado. Aí eles... Mas aqui, se abrir, não tem nada aqui. Nada. Não tem nada, né? Nada. Aí eles chegam aqui. Onde é que abastece? Ah, na mala lá. Aí só abre ali. Caraca, ele já abastece. Mas aí com o tanque na mala, tu já não consegue... Não consegue colocar um som. Tem como colocar um som? Tem. Eu falo, daí tem que fazer um acabamento aqui direitinho, com o topozinho e botar a cansa. Ah, faz um suporte, aí coloca o som em cima. Isso. Aí, ó. Ah, ficou muito top mesmo. Mas eu não sabia que o tanque era tão grande do Escort. Aham. Um baita do tanque, né? Aí, aquela sinaleira. Sinaleira também é original, né? É. Toda essa coisa. E o teu carro tá bem alinhado, né? Dá pra ver aqui que ele tá bem alinhado. Olha aí, ó. O carro tá muito alinhado. Tá bom mesmo. Mano, valeu então. Projeto tá... Eu que agradeço pela confiança. Projeto tá top. Bom, a gente se encontra direto nos eventos, né? Exatamente. Então vai tá rolando direto foto do carro na página lá do canal lá. E é isso aí então. Até a próxima, que eu sei que a próxima o carro vai vir numa ar. Tem projeto pro banco, né? É. Então, quando tu mudar o projeto, fazer alguma coisa diferente, nos chama pra gente gravar aí. Tá certo? Com certeza. Valeu então, Jonathan. Obrigado. Valeu. Trap. 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 Trap.